E lá vem o mocegão! Eu não lembro como é que derrota ele no machado não. Vou tentar lembrar aqui. Vou esperar ele vir, eu acho. É, esse aí mesmo. Deixa ele vir. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!